Jesus disse, né, honrai vosso pai e vossa mãe. Em outra oportunidade, ele estava num local com muitas pessoas ali querendo chegar próximo dele. E estava a mãe de Jesus e seus irmãos. Então alguém chegou e falou, ó, sua mãe e seus irmãos estão querendo entrar. E ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para a assembleia que estava ao redor, diz, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Muitos, analisando essa questão de modo rápido, sem o devido cuidado, diz que Jesus menosprezou a sua mãe e os seus irmãos. Mas Jesus mesmo havia dito, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, muitos casos em que colocamos Jesus em contradição, pode ser um equívoco da nossa análise ou um erro de tradução. Jesus não se contradisse. Os irmãos de Jesus, eles não compactuavam, não tinham entendido de forma sublime a missão do mestre Jesus. Então, os irmãos eram consanguíneos, mas não da sua família espiritual. E a sua mãe? Também não era da família espiritual? Era. A mãe dele, de Jesus, era tanto da família consanguínea quanto da espiritual. Pois ela continuou com o filho. Ela estava ali, frente do filho, quando ele foi morto. Já imaginamos o ponto de vista da mãe? Uma mãe ver o seu filho que nada fez de mal, só pregou o amor e o bem, ser assassinado na sua frente. E ela aceitou a missão de receber o Messias, Jesus Cristo, no seu ventre. Então, nós temos aí uma boa analogia da família consanguínea e a espiritual. Pode ser que esses espíritos afinizados conosco de modo positivo façam parte da família espiritual e também, num plano reencarnatório, da nossa família consanguínea. Agora, nem todos que são da família consanguínea fazem parte e farão da nossa família espiritual. Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.